Um vídeo gravado mostra uma menina de 15 anos dançando no telhado de uma casa quando raios caíram atrás dela. O raio caiu a 4 metros e meio de distância da estudante Sanya Kumari. Ao ouvir o barulho, ela saiu correndo e, segundo a agência de notícias Reuters, chegou em casa sem nenhum machucado. Depois do raio que aparece no vídeo, outros caíram nesse mesmo lugar. A gravação foi feita em Sitamari, uma cidade indiana. A cidade indiana teve fortes chuvas essa semana acompanhada de trovoadas e de relâmpagos. Segundo a Reuters, 8 pessoas morreram por causa dos temporais.